Foi por meio de uma videoconferência que vários Estados-membros das Nações Unidas estiveram reunidos para, entre as várias questões, refletir e analisar a situação dos refugiados no mundo. Neste primeiro dia de sessão a decorrer em Genebra, da parte angolana esteve a representar a delegação, o Secretário do Estado do Interior, que certificou na sessão que o efeito da crise sanitária face à Covid-19 exigiu aos Estados rigor e criatividade para as reais situações de proteção dos refugiados. No âmbito do Plano Nacional de Emergência para o Controle da Pandemia da Covid-19, o Estado angolano, em estreta colaboração com as agências de Nações Unidas, põe em prática uma série de medidas para melhor responder ao problema específico dos refugiados no atual contexto de saúde, como o fornecimento de materiais de saúde nos principais centros de acolhimento de refugiados, a construção de vários hospitais de campanha que podem acomodar os pacientes sem distinção de nacionalidade, ou ainda como o cancelamento desde fevereiro de 2020 do plano de implementação da cláusula de cessação do estatuto de refugiados a favor de algumas comunidades estrangeiras. Para José Pamukinasau, desde o ano de 2000, Angola acolhe mais de 50 mil refugiados, dos quais cerca de 30 mil são requerentes de asilo. Angola acolhe atualmente no seu território 52 mil 671 estrangeiros de diferentes nacionalidades, oferecendo-lhes proteção e assistência social, permitindo o registro de crianças nascidas em Angola, bem como a concessão de passaportes estrangeiros de refugiados desde 20 anos. De entre outras 52 mil 671 pessoas, temos 30 mil e 139 que são requerentes de asilo, 16 mil e 183 refugiados, e 6 mil e 349 refugiados, prima face da região do Kassai, da RDC, com 1.350 homens, 1.266 mulheres e 3.733 crianças na cidade de Lóvoa, na província angolana da Lunda Norte. A diferença em relação aos dados do ano anterior consiste no facto de que em 2020 se verificar uma redução de 3.073 pessoas que beneficiaram de proteção internacional e que corresponde aos refugiados da RDC que optaram por regressar no seu país de origem, com base no acordo tripartido assinado entre a República de Angola, a República Democrática do Congo e o Arto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Todas as iniciativas do Executivo Angolano de Proteção dos Direitos e Segurança dos Refugiados têm sido realizadas em parceria com a Organização Internacional para Migrações, Bamoquina Azau, apresentou as ações em curso para melhorar a situação dos refugiados em Angola. A fim de resolver os desafios colocados pela situação dos refugiados, várias ações para melhorar as condições dos refugiados estão em curso a saber. 1. As sessões plenárias do Conselho Nacional para os Refugiados para aprovar os documentos de orientação para a implementação da cláusula de cessação do Estatuto de Refugiados das Comunidades da Serra Leoa, Libéria e Ruanda com início no final deste mês de outubro de 2020. 2. Atualização da base de dados biométrica de todos os refugiados e requerentes de asilo com vista à renovação e emissão de novos documentos de identidade nos termos da Lei 10.15 de 16 de junho sobre o direito de asilo e o Estatuto dos Refugiados. Mais de 50 mil refugiados é o dado estatístico que Angola apresentou na 71ª sessão do Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas que decorre em Genebra, dos quais mais de 30 mil são requerentes de asilo. 1. Atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas 2. Atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas